O Shadow, olha isso! Ele tá em torno do Shadow, meu Deus! Peraí, desapareceu! Desapareceu o Shadow, você tá... Galera, seguinte, hoje eu resolvi sair de casa, está ali a Amy, o Igor, e a gente tá aqui brincando com a bola. Não foi que vocês arranjaram essa bola? Ai, eu trouxe de casa. Mas eu nem lembro que vocês tinham essa bola. Pois, tinha sim, tava escondida. Aham, sei. Essa não é a minha bola, não, né? Não, não, não. Tem certeza? Sim. O seu nome escrito nela? Não é porque eu tenho uma bola, a Amy, que é igualzinha a essa, sério. Eu juro que eu tenho uma bola que é muito parecida com essa. Mas tem várias iguais. E o Igor, ele vive pegando as minhas coisas escondido. Eu sempre fico reclamando com ele por causa disso. É, eu peguei sua chinela aqui e eu tô usando a minha. A minha chinela, eu não acredito. Sua chinelinha rosa. Você pega tudo. Acho que é da Amy, na verdade, que você pegou. Que é a Amy que gosta de coisas rosas. Ele sabe quem é, essa que está na rua lá e eu peguei. É a da Amy, você pega nas coisas de todo mundo. Mas ele fica com o lugar de sinal de minha mãe. Pois é. Fri, gente. Vocês estão escutando esse barulho? É. Eu achei ele meio esquecido. Tem um barulho muito estranho aqui. Ah, eu tô ouvindo nada. Ô, Igor, vem pra cá, Igor, vem pra cá. Eu acho que eu vou daquela direção ali, ó. Ali de trás? Sim, ali de trás. Meu Deus do céu, quem será que tá por aqui? É esse aqui, lá. Fri, é o Sonic.exe. O quê? O que ele tá fazendo ali? Eu não sei, mas dessa vez ele tá na forma dele de animação. Olha só isso. Mas o que ele tá aprendendo a fazer aqui? Tem que ter cuidado. Temos que ter cuidado, gente. Sim. Calma, 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 gente do céu. Eu tô saindo daqui, né? Igor, pera. Amy? Amy, cuidado. Eu acho que tem alguma coisa que tá em sua volta aí. Ela tá em sua volta. Isso. O quê que tu tá acontecendo? Eu não sei, tem uns raios azuis ali bem em volta dela, Igor. Meu Deus do céu, Amy. Amy. Meu Deus, cadê ela? Ela desapareceu. Meu Deus do céu. Só pode ter sido o Sonic.exe, eu não acredito nisso. Será que ele pegou o resto? A gente não tem um minuto de paz aqui. Todo dia a mesma coisa. E agora, isso que eu faço aí? Tudo que a gente faz, ele sempre aparece pra poder atrapalhar. Isso é verdade. Ele teve que ter levado ela pra algum lugar. Ah, eu não tô acreditando nisso. A gente tem que agora resgatar a Amy. Mas precisa de ajuda. Pois é, mas o Sonic não pode. O Tails também não. Não, não. Eles estão em uma missão secreta, os três. Quem mais podemos ajudar? Que tal o Shadow? O Shadow tá do último, o Shadow? Mas o Shadow, eu sei que ele é um pouquinho malvado, mas ele também tem alguns momentos que ele é do bem. Você acha que ele ajudaria a gente? Eu acho que sim. Como é pra ajudar a Amy, eu acho que ele ajuda. Mas se fosse pra ajudar o Sonic, com certeza ele não ajudaria. Ele gosta de ajudar as mulheres. Até a Rouge também. Isso mesmo. Então... Eu gosto que ele ajude. Seguinte. Por coincidência, já tá até preparada ali a invocação. Que eu tava pensando em invocar... Já? Isso, mas... Não, eu não tava pensando em invocar ele, o Shadow. Eu tava pensando em invocar outra pessoa. Quem? A alegria do filme Divertidamente. Que novo? Isso, que nunca mais eu tinha visto ela. Só que como agora aconteceu isso, eu acho melhor a gente invocar o Shadow. É, eu acho melhor, hein? Ele vai ajudar mais que ela. Isso, então, ó. Já tá tudo aí, já todas as esmeraldas, galera. Já tá aqui todas as esmeraldas. As sete esmeraldas. E é isso aí, então. Meu Deus do céu. Igor, já ativa aí, então, esse portal. Ativa o portal. Isso, vai. Machina das esmeraldas. Pronto, sai de perto. Agora, ó. Sai daí, Igor. Sai de perto. Cuidado, cuidado. Eu acho que o Shadow vai ser invocado. Tá abrindo. A qualquer momento ele vai ser invocado. Gente do céu, olha isso. Ele tá vindo. O portal tá abrindo. Igor. Espera aí. Abriu o portal. Gente do céu, o portal se abriu. O que? O que? Olha isso, o Shadow. O Shadow apareceu. Ele apareceu. Mas cuidado, cuidado, Igor. Cuidado, Igor. Não vai agora. Vamos primeiro ver se realmente é o Shadow. Vamos ficar de longe só observando. Parece, gente. Gente do céu, parece mesmo com o Shadow. Cabelo, a roupa. Gente do céu. Vamos seguir ele, mas temos que ir com cuidado. Isso. E depois a gente explica ele tudo o que aconteceu. Vamos só seguir ele. Vamos ver quando é que ele está indo. A gente precisa dar a ajuda dele para poder resgatar a Amy. A Amy foi raptada. Mas ele foi agente. Com o que? Ai, cuidado. Então, a gente tem que ir com calma. Porque ele sabe que o Shadow é um pouco malvado também, às vezes. Eu estou sem acreditar. A gente conseguiu invocar ele. Olha só. Ele se abaixa. Se abaixa, Igor. Meu Deus do céu. Do céu. Olha isso. Cuidado. Gente, é o Shadow. Eu estou sem acreditar. A gente conseguiu invocar ele na vida real. Ai, meu Deus. A gente vai precisar da ajuda dele para poder resgatar a Amy. Não sei se ele vai subir aquelas escadinhas ali. Ele vai subir aquelas escadinhas. Isso, ele está indo em direção àquelas escadas. A gente vai ter que seguir ele. Não, a gente está fazendo o quê? Eu não sei. Ele deve estar perdido, né? Ele deve estar sem entender nada. Porque a gente invocou ele. Ele deve estar analisando o lugar. Isso mesmo. Vai, pega a bola também. Porque você joga na cabeça dele. Joga na cabeça dele. Isso, vai. Vamos seguir ele agora. Meu Deus. Olha, acho que já chegou a hora. A gente vai ter que falar com ele. Vamos ter que falar com ele. Cuidado, Igor. Ele está indo para cá. Cuidado. Se esconde. Eu não sei. Olha esse lago. A cor do lago. Como é que está, gente? Esse lago contaminado, né? Será que tem jacaré aí? Meu Deus. Olha a cor desse lago aí. Cuidado. Vai lá. Vamos, vamos. Gente do céu. E agora estou com medo de falar com ele. Será que ele vai nos ajudar? Não sei se ele não consegue falar. Vai escutar a gente direito. Ai, tomara que ele escute. Ele tem medo do mal. Meu Deus do céu. Vai. Cuidado, Igor. Vai, fala, fala. Eu vou jogar uma bola. Isso. Vai falar com ele. Explica ele que foi a gente que invocou ele. Chegou. A gente que invocou você, mas para pedir um favor. Fala aí, Silvio. Não, explica você. Eu estou com medo. É que a gente está precisando de ajuda. A Amy foi raptada. Foi raptada pelo... O Sonic.exe. Isso. Não pode nos ajudar. Ninguém pode nos ajudar. Se tem você. Foi a Amy. Não foi o Sonic. Não, não, não. Não foi o Sonic, não. Ainda bem, meu Deus do céu. Ainda bem que ele resolveu ajudar. E foi a gente que invocou você também, viu? É, eu falei isso já. É, mas eu estou refalsando porque é para ele não matar a gente depois. Então, nos agradeça que você vai conhecer o mundo novo aqui. Sabe o que você nunca tenha conhecido antes. A gente sabe o que está fazendo o mundo. Agora não deixa de conversa que a Amy foi raptada e a gente precisa encontrar pistas. Sim, precisa encontrar pistas. Aquele Sonic.exe nunca deixa a gente em paz. Aham. E o pior que agora vai ser dois malvados se enfrentando. Eu quero só ver como é que vai ser essa luta. Vamos lá. Temos contrapistas. Alguma coisa. Não é possível. Alguma coisa deve ter caído da Amy. Com certeza. Porque ele levou ela com uma velocidade tão rápida. Não sei. Foi, você encontrou alguma coisa, Shadow? Isso, o que é isso? O que é isso? O bracelete da Amy, meu Deus do céu. Tu queres que está por aqui. Está no caminho certo. Isso, ele está no caminho certo. Precisamos encontrá-la. Não, você é muito bom. Você é muito bom. Onde será que está? Realmente, você é um caçador. Meu Deus, onde será que está a Amy? Temos encontrá-la. Galera, se vocês verem qualquer coisa, comenta aí também. Você está achando esse cheiro, tá? Eu estou sentindo o cheiro. Você está achando o arco da Amy. Isso, o cheiro da Amy, do arco. Onde será que está? Você encontrou? Eu não sei tanto, é. Eu não sei nada. Meu Deus, é o bracelete da Amy. O bracelete não. A tiara. A tiara da Amy. O que a Amy está fazendo aqui? Eu não sei, não. Meu Deus. Temos um caminhão certo. Temos um caminhão certo. Meu Deus, onde será que ela está? Toma, Igor. Segura aqui. Temos dois sentidos dela. Isso. Temos que encontrar a Amy. Shadow. A Amy deve estar por aqui em qualquer lugar. Então, temos que ter muito cuidado. Ai, meu Deus. Onde será que está ela, Amy? Espera aí, galera. Gente, eu estou vendo alguma coisa ali. O quê? Parece ser a Amy. Ela está jogando no chão ali com a rede. O quê? Mas cadê o Sonic.exe? Se ela está ali amarrada, ela deve estar por aqui em algum lugar. Vamos fazer o seguinte, então. Shadow, você vai atrás do Sonic.exe. E, Igor, enquanto isso, você resgata a Amy. Pode deixar. Vai lá. Vai liberando a Amy, Igor. Vai. Resgata ela. E vamos lá, Shadow. Vamos atrás do Sonic.exe. Onde será que ele está? Caramba, gente do céu. Vem por aqui, Shadow. Por aqui. Ele deve estar por aqui em algum lugar. Gente do céu. A gente precisa encontrar o Sonic.exe. Shadow. Shadow, Shadow, Shadow. Meu Deus, olha só quem está ali. É o Sonic.exe. Ele está bem ali. Preta. Ele está jogando em sua volta. Shadow. Shadow. Meu Deus do céu. Gente, o Sonic.exe está aqui no Shadow. Olha isso. Ele está em torno do Shadow. Meu Deus. Espera, ele desapareceu. Ele desapareceu. Shadow, você está bem? Shadow. Shadow, você está bem? Cadê ele? Eu não sei. Ele estava fazendo o Red Moon em sua volta. Ele atacando. Meu Deus, olha só isso. Meu Deus, você está todo machucado. Ele escapou. Caramba, ele escapou bem agora. Igor, você conseguiu resgatar ela? Ela está bem mal. Meu Deus do céu. Olha, pelo menos ela foi resgatada. Meu Deus do céu. Ela atacou as costas doloridas. Ele bateu nela. Meu Deus do céu, Igor. Acho que bater não. Isso está exagerando. O Sonic.exe gosta da Amy. Não, acho que enjogou ela. É, eu acho que na verdade deve ter só jogado a rede lá. Eu disse que ia voltar. É, acho que deve ter na verdade transformado. Que ele é transformada em malvada, como sempre. Como ele quer fazer as coisas. E o que aconteceu aqui? Ele tentou lutar com o Sonic.exe, mas o Sonic.exe correu depois. Ele atacou ainda o Shadow também um pouco e depois correu. Isso. Então galera, isso aí. Deixa o like, se inscreve no canal. Meta de mil likes. Até o próximo vídeo, gente. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho